Quis me fazer de palhaça, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Geral, geral, eu quero ver, eu quero ver Estilinho paraguaio, cê quer ganhar, tá maluco? Cê tá parecendo até seu madruga de férias em Acapulco Fala com o mano, gasta me cimado, esse vídeo me cimado, eu não fui falar Mas cê sabe que o moleque tem até bronquio, toma aí, mano, agora aqui Olha só, que a gente é bichai, agora cê sabe, mano, que aqui sua casa cai Aê, meu mano, sua casa cai, cê parece um paurelito com a cara do morder, cai Calma, bota aí, mano, aqui de proviso, agora eu paro, pensa no arreio, meu analiso Cê nunca fica de pé quando você não morde, a irmã sobressai, porque eu já falei Deixa bem explicado, porque você mordecai E aí, golfe? Roll, 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 roll Você que é um mordecai, e aqui cê não se abriga Cê conhece a Margarete e te deixa na zona amiga Só pra cê entender que não é rugby, não sou mais agressivo, então é rugby Só pra cê entender que não faço o verso mais louco e sigo no compasso É de Acapulco, seu Chaves, e mano, você é babaca Cê nunca vai me conseguir passar, porque meu nome é Catraca Só pra cê pegar, essa que é referência Mas você não faz, porque cê não tem a essência Você também é o Kiko, mas não tem seu reinado Eu sou a piscina pequena e mesmo assim cê fica folgado Barulho para as vidas do Kenai Ghost Tanto faz, eu vou nos jobs Esses aqui é o MC Steve Jobs Porque você é clone, você é clone Acabou mordendo a massa e surgiu o iPhone Só pra cê se entender, essa que é referência E seu freestyle não tem a essência Tem iPhone, tem iPad, você não vai ganhar Não manda punchline, aí pede pra apanhar Sobe porque eu vou fazendo até o trocadilho Mostrando que cê não faz, é dedo no gatilho Um é... pode pá Que outra vez mesmo assim vou ganhar Porque cê não tem rap na veia, eu vou encaixar Não tem rap na veia, então ele não é celular Só pra te explicar que aqui eu loto Câmera de iPhone é boa, mas você rima sem foco E aí, quem dá aí? Matarele, 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 Matarele Olha só O que tem a ver rap na veia com sistema celular Rap tá no coração, é pra sistema cardiovascular Aí, presta atenção agora, cê vai ter uma aula MC File rimando até Maria Paula Você falou que eu mordi a maçã do iPhone E mas seria muito boa, se não fosse de Johnny Aí, tá copiando, irmão? Agora sabe que cê vai estar em contradição Aí, sabe que no campo você é gandula Meu terror é a catraca, vagabundo A catraca nós pula Aí, tá ligado em nó que é maloca MC File, cê tá ligado, é carioca Aí, sabe que com tigre eu brinco Cê quer tirar onda aqui, mas cê passou vergonha em pleno Faça em cinco, porra Terceiro! 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 Cê quer ouvir Lufar? Pá, vem aí Cara, não vai ser Agora tá registrado É a primeira vez que eu não roubo no caro aí, pô Tem o início Ih, pás Se fudou E aí, família, terceiro round Bote, bota, fã, ou começa Eu quero ver, eu quero ver Sérgio! Oh! 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 E aí, e aí, e aí, e aí Cê quer gastação ou ideia Pro lado de você puxar, você se fode Agora eu vou puxar o fundo de gastação Tô tênis é igual a prancha de bodyport Aí, tá ligado, mamo? O mano tem completo o verso MC File, não é Lord Bill, mas sabe que ele comanda esse universo Pá, divá, que cê fala que você pula com a taga de mano agora, então trive O que é dieta? Pula com a taga aí, fala merda e vou pata, cadive Só pra você pular de cabeça E aí, é Pá, divá, Pá, divá Pá, divá Eu faço o verso de coração e eu vou te matando Do mesmo jeito eu não tô famoso Meu rap não tá bombando Eu pulo a catraca mesmo porque eu sou favelado MC File, chegando na rima pesado Pra mostrar pra você o que é improvisado Presta atenção na rima, tá ligado, mano? Que eu não sou muita, mas eu sou improvisador Eu pulo a catraca mesmo, quero que esse banner rouba o dinheiro do cobrador Cê não pula a catraca Você é gay, não tem um preconceito Você é sagaz, você é chegou no busão, motor Abre a porta de trás Só pra você larga de cabeça E você rinando nunca forçar gás Porque só arrematar sem gás e voar sem raro não é capaz Ei, não abre a porta de trás não, tá ligado, vagabundo que você é você É você com ela, e daí? Se ele não abrir a porta de trás, tá vendo o papo passado Se eu não pular com a traga ou pula janela Aê, tá ligado, tá louco? Cê acha que você é um foda rimando? Mas você não consegue ficar acompanhando Faltando a mil anos que cê não tá mais voçando Só porque tantos segundos, meu vagabundo Cê não pula a porta porque você é só merda igual porta dos fundos Só pra entender que você não faz Até porque hip hop logo eu passei se competir aqui, Manu, agora Porque você é um MC Pochá Então cala a boca, seu bondeja Eu não sou MC Pochá Caralhado, manicômio, adiante nesse instrumental Eu sou o terror do parafernalha Me apresento agora, sou Rafael Portugal Aê, tá ligado, portugada Aê, tá ligado, cê fica fudido E tá batendo em frente na rima E tipo que o Fábio Braza nos desimpedir Logo você fala até que Portugal rima numa gora Eu vim pra te matar, cê quer escapizar Então cê é esse carro que fugiu e veio te comprar Só pra você logo entender que Portugal Que fez a colonização, cê é strumê Não faz a colonização e olha que você Trampa com perfume Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Kenai Ooooo Golce Ooooo Kenai Ooooo Golce Mãos para o Kenai Mãos para o Kenai Mãos para o Kenai Mãos para o Golce Mãos para o Golce Mãos para o Golce É isso aí, família Kenai, me cante na final E aí